Oi pessoal, já que é a semana da independência, eu vou fazer um acróstico com a palavra Brasil. Espero que gostem. Já deixe seu like e inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Brasil, país rico em amor, amarelo e verde. Sol da liberdade. Inspira no azul, és luz de setembro. Feliz dia da independência do Brasil, nossa pátria amada.